Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jay Ruivo tá hoje! Jay Ruivo tá aí! É de Oakley ou de Ciclone, nós vai descer a ladeira E pode ter certeza, nós vai tá de meia a meia Depois de tantas batalhas, consegui realizar O senhor é meu pastor e nada me faltará E pras novinha lá, da época da escola Que quando eu tava a pé, que nem me dava bola E agora posso falar que o mundão dá foto E quando vê nós passar, te peço que não chora E quando vê nós passar, te peço que não chora Porque se correr atrás é só um pente e vai embora Porque se correr atrás é só um pente e vai embora E como diz meu parceiro, então pega a visão Não queria nós na antiga, quando nós tava de fusão Mas o tempo foi passando, nós lançou um foguetão De Oakley ou Ciclone, tamo sempre trajadão E quando nós passou, elas gritou que nós tá cheiroso Qual que é o motorzão, meia, meia, zero Dizou que no dia seguinte, elas falou que nós é bom Qual que é o interesse, tá ligado que é o meiotão Qual que é o interesse, tá ligado que é o meiotão É de Oakley ou de Ciclone, nós vai descer a ladeira E pode ter certeza, nós vai tá de meia a meia Depois de tantas batalhas, consegui realizar O senhor é meu pastor e nada me faltará E pras novinha lá, da época da escola Que quando eu tava a pé, que nem me dava bola E agora posso falar que o mundão dá a volta E quando vê nós passar, te peço que não chora E quando vê nós passar, te peço que não chora De Oakley ou Ciclone, tamo sempre trajadão E quando nós passou, elas gritou que nós tá cheiroso Qual que é o motorzão, meia, meia, zero De novo e no dia seguinte, elas falou que nós é bom Qual que é o interesse, tá ligado que é o meiotão Qual que é o interesse, tá ligado que é o meiotão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E pode ter certeza, nós vai tá de meia a meia Depois de tantas batalhas